Pouco medo? Ah, mas depois você pegou confiança, eu acho. Eu peguei, fiquei mais tensa no dia, né, do mergulho. Primeiro na piscina e depois no dia do mar mesmo eu fiquei um pouco tensa. Apesar de ter toda a infraestrutura, tinha... Tinha mergulhador também? Tinha mergulhador, tinha uma equipe, tá tudo com muita segurança. Onde vocês foram? Em Paraty. Paraty? Paraty. Mas fica tensa, assim, né? Vai no pier? Como que é? Como que ele entra na... Nossa, é chato, porque ele... Você tem que colocar ele na água, mas o chumbo tem que ser colocado depois que ele já tá na água, porque não dá pra andar com ele, assim. Ele total, com chumbo, com tudo comigo dentro, tem quase uma tonelada. É um carro. É, é praticamente o peso de um carro. Então a gente teve que alugar uma carreta, colocar ele em cima da carreta... Sem chumbo. É, levar de caminhonete até Paraty, não sei o quê. Aí chegamos numa marina lá que tinha que descer ele na água, mas aí você já desce com um motor, com um pouco de chumbo, e aí tinha uma rampinha. A gente desceu nessa rampinha, colocou ele na água, aí rebocou, deixou... Só pra botar ele na água, com tudo, demorou um dia inteiro. Um dia inteiro. Nossa! E aí ele boia? Ele boia porque esse reservatório tá cheio de ar, o que eu falei. Ah, entendi. Então ele é um barquinho ali. Ele é um barquinho. Só que aí a gente teve que rebocar ele com um barco maior, até um lugar que fosse bom de mergulho, porque ali no cais é zoado, né? É, não dá pra ver nada. É, não, tinha que ser um lugar bacana. E a gente tava morrendo de medo que nesse reboque forçasse a estrutura dele, porque a gente amarrou uma corda nele, já tinha os pontos de ancoragem e tal, mas poxa, a gente rebocou acho que uns 10 quilômetros. É, muita coisa. É, e aí... A resistência do mar, né? A água resistindo. E aí a gente sabia também, pô, se ficar rebocando o dia inteiro a gente vai perder muito tempo, aí não vai ter tempo de mergulhar. Então tinha todo esse jogo aí. E eu fiquei morrendo de medo de na hora de entrar já tá tudo vazando dentro dele, porque se você estourasse alguma coisinha na fibra, ela já era, tipo, não tem como consertar na hora, não tem como... Então, mas ele tava boiando. E aí como colocava os lingotes, o chumbo depois? Então, aí a gente foi colocando... Uma parte do chumbo a gente teve que colocar pra ser puxado, porque senão ele pode virar de ponta cabeça. Ah, tá. Porque o chumbo também faz com que ele sempre fique de cabeça pra cima. Entendi. Ele nunca vai capotar. Então ele já foi com um pouco de chumbo. E a outra parte a gente botou lá na hora de descer mesmo, com os mergulhadores e tal, botando o chumbo debaixo d'água já mergulhando. Nossa. E, nossa, muito trampo. Por isso que a galera pergunta, não, porque você não vai com o submarino agora, não sei onde. Dá um rolê de submarino. Não, não. Vamos inventar um veículo mais simples agora, que dê pra dar um rolê mais divertido. E o vídeo foi bem de views? Foi, foi. Mas o vídeo ficou lindo. É? Ficou lindo. O vídeo é muito bonito. Tá com quantos views agora? Vocês sabem? Uns 4, 5 milhões. Que legal. O Lene dá uma olhada lá depois. E a gente coloca o link aí, né? Porque o pessoal... Ah, onde eu acho? Não, mas ficou lindo mesmo o vídeo. Ficou emocionante, porque é uma conquista, né? Pô, claro. Depois de 4 anos fazendo negócio. É, e uma galera toda que acompanhou toda essa história, desde o começo. Que nem o menino que eu falei lá. É por isso que tem que ter esse tipo de coisa a longo prazo também, né? Porque vira uma historinha, né? É, vira uma história. Vamos fazer tal coisa, coisa difícil e tal. É, vira uma história.